Unidade Repressora Oficial Canta mais a música Ah, você quer que eu conte a música da censura? Do Flamir Hood? Que é Unidade Repressora Oficial Unidade Repressora Oficial A censura, a censura A única unidade que ninguém censura A censura, a censura A única unidade que ninguém censura É isso, só tem isso a música E a história engraçada que você falou que ia contar? A minha história mais engraçada que Graças a Deus eu acho que tem pessoas que não me reconhecem Porque meu cabelo ainda não usava pra cima Tem gente que não me reconhece Porque eu fui fazer o figurino De um espetáculo de dança que era da Focus Aí o cara me reconheceu Um coreógrafo Aí veio me contar a história Eu tava assistindo Uma apresentação De dança contemporânea Em homenagem ao Oscar Niemeyer Tava eu e o Rafael Gomes Que é meu amigo bailarino Aí A gente tá lá sentadinho E era redondo O teatro Totalmente aceso Era em arena Era totalmente aceso Não tinha música nenhuma Era muito Muito contemporâneo Bizarramente contemporâneo E o chão Eram vários papéis Os bailarinos entravam Ficavam ciscando igual galinha Fazendo umas coisas Até então Eu tava ali Super concentrada Super intelectual Prestando atenção Na apresentação Só que como era em arena Você conseguia ver as outras pessoas vendo E tinha uma velhinha Que foi com a enfermeira E a velhinha ficava batendo cabeça Assim Na enfermeira Teve uma hora que a velhinha dormiu Aí do nada Como eu tava um pouco entediada Com a apresentação Eu fiquei olhando a velhinha Eu achei que eu fosse dar uma risadinha Acabou Só que eu tava olhando a velhinha Tava do meu lado Rafael Gomes E do outro lado o Cael Amigo nosso Eu cutuquei o Rafael Pra olhar pra velha Na hora que eu cutuquei o Rafael O Rafael só falou assim pra mim Para, por favor Que ele já tava olhando pra velha Ele já tava querendo rir E tava querendo começar A ter uma crise de riso Aí eu dei uma olhadinha pro Cael O Cael também estava Olhando pra velha Desesperado Do nada Eu comecei a ter uma crise de risos Durante o negócio Os bailarinos super concentrados Dançando Todo mundo me olhando com cara feia E eu não parava de rir Absurdamente Eu comecei a fingir Que tava tudo sendo Querendo rir Sabe quando é uma crise de riso Absurdo Você não consegue parar Que é horrorável Mas rindo ou chorando Porque também você às vezes Rindo de chorar Tudo foi horrível Você às vezes faz isso, né Você tá rindo tanto Que você finge até que tá chorando E foi eu, o Rafael e o Cael Os três A gente teve que sair do teatro Nossa De tão bizarro que tava E ele falou pra mim A gente tava falando sobre esse dia E ele Era você Nossa Aí eu era eu Ele Nossa, você ficou imortalizada Todo mundo ficou falando mal de você O ó, isso O ó total Alice Então é isso Eu fiquei conhecida No meio da dança contemporânea Com uma pessoa Que destruiu a concentração dos bailarinos E que ficou rindo Dando gargalhadas altas Por causa da senhorinha Que tava cochilando E reclamava com a enfermeira Quando a enfermeira acordava ela Foi isso Alice Vieira A rainha de Copacabana A Elke de Copacabana Linda Obrigada Tchau Tchau Tchau